Natal no Disney Channel, já a seguir Primos No Disney Channel Natal no Disney Channel, agora Primos No Disney Channel Natal no Disney Channel, já a seguir As aventuras de Ladybug No Disney Channel Natal no Disney Channel, agora As aventuras de Ladybug No Disney Channel Natal no Disney Channel, já a seguir I Lay Your Mirror No Disney Channel Natal no Disney Channel, agora I Lay Your Mirror No Disney Channel Onde é que arranjaste este tesouro? Tem um mundo sonoro no interior Que temos de decifrar Segue o ritmo que marca a... Tchau Então... Não sei qual é que é o problema da Ayla comigo Que me dá o ritmo que você! Sai o ritmo que ela seja